Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, aqui resolvendo os planos de financiamento no Excel, ensinando como é que vocês montam no Excel, aqui o sistema americano, aqui com juros capitalizados no saldo devedor, tá bom? A gente não paga nada e paga tudo no final, tá legal? Acompanha até o final o exercício e marca um curtir para o professor. Então vamos lá, vamos supor um empréstimo de 2 mil, a taxa de 3%, para ser pago durante oito meses. Vamos lá para o Excel, então a dívida de 2 mil, para ser pago em oito meses, a taxa de 3%. Vamos conferir, beleza, tudo certinho. Então o que a gente faz? Aqui vou pôr N de período, aqui saldo, amortização, juros e prestação. 0, 1, 2, tá beleza, marco aqui e vou até o 8. Opa, 8. Já coloco aqui total, beleza. Aí faço já o desenho da nossa tabela. Aqui as grades, beleza. Coloco o saldo, 2 mil, tudo bem. Então o que a gente sai? No tempo zero, né, no contrato a gente não paga nada, que é renda imediata. Aí aqui eu vou calcular os juros igual a este valor, que é o saldo, vezes, que é asterisco aqui, o juro, que é 3%, mas eu aperto aqui a tecla F4, para ele ficar absoluto, tá bom? Olha, beleza. Aí aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, só lá no final que a gente paga. Aqui também, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vai pagar no final. Aqui, né, por enquanto você coloca este, que é o saldo, aí o juro não vai ser pago, então ele vem para o saldo, mais este valor, ok? Então você vai assumindo ele até o sétimo, acho que ele é no final aqui, ele vai mudar. Aqui, olha, estou, perfeito? Beleza, aí aqui também vai calcular os juros, muito bem. Aí aqui, você coloca igual o valor que está ali, e aqui você tem que colocar igual este menos este, que é para zerar. E aqui você coloca igual este mais este. Perfeito? Estes juros aqui, eu sempre marco eles de vermelho, porque estes juros, tá, a gente não vai somar ele aqui não, tá, porque eles foram todos capitalizados, eles foram jogados aqui. Então aqui é igual a este, só tem este, certo? Opa, mudei ali, enter. Vamos ver, este aqui também, igual a só estes juros, né? E aqui, igual a este. Só para que a gente entenda, né, porque senão fica parecendo que só pagou este de juros. Este aqui é o de juros que pagou no final, porque os outros juros foram pagos, mas como eles foram capitalizados aqui dentro, eles estão aqui dentro. Se você quiser verificar realmente, efetivamente, quanto pagou de juros, você pode colocar do lado ali, igual, este valor aqui, menos o valor lá em cima, quando você pegou o dinheiro emprestado, ó, 2 mil. Então você pagou 533,54 de juros total. Né, aliás, até ele não vai ficar ali não. Ctrl X, fica de carro. Aqui é o juro total, vou marcar ele até de uma outra cor, para ficar em destaque aí, um azul, tá? Por quê? Se eu somar todos estes valores aqui, muito provavelmente vai dar 533, correto? Só que eles já estão embutidos aqui, então fica parecendo, na fórmula aqui não fica legal, ok? Não fica muito didático. Mas cada um faz de um jeito. Você também pode, quando está fazendo a mão, a gente suprimir isto aqui, ó, você deixa em branco, é uma cor branco, aí não aparecem os valores, ok? Por quê? Porque eles foram capitalizados aqui, tá bom? Mas eu prefiro que apareça. Tá bom? Tá sondando aí só para a gente saber que os vermelhos foram capitalizados aqui. Negou? Gostou? Pode também criar o seu jeito aí, se você quiser. Marca um curtir aí. Vamos para o próximo. Tchau. 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 Tchau.